A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles os discípulos porém estavam como que cegos e não o reconheceram então Jesus perguntou o que diz conversando pelo caminho eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias ele perguntou o que foi os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus o Nazareno que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram nós esperávamos que ele fosse libertar Israel mas apesar de tudo isso já faz três dias que todas essas coisas aconteceram é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele porém ninguém o viu então Jesus lhes disse como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória e começando por Moisés e passando pelos profetas explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante eles porém insistiram com Jesus dizendo fica conosco pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles quando se sentou à mesa com eles tomou o pão abençoou partiu e lhes distribuía nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus porém desapareceu da frente deles então um disse ao outro não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão querido irmão, querida irmã uma das páginas mais belas do Evangelho é a narrativa da experiência dos discípulos de Emmaus a exuberância da presença do Senhor que se manifesta como um peregrino como quem sabe um andarilho o Senhor que abre a compreensão das escrituras o Senhor que está presente no mais íntimo deles o coração que ardia o Senhor que está presente quando eles correm para Jerusalém e encontram a igreja reunida já com a experiência do ressuscitado o Senhor que está presente naquele calor da convivência entre eles e ele se mostra e eles pedem para que fique com eles e o Senhor presente na Eucaristia quando ele partiu o pão todos o reconheceram quantas presenças do Senhor acontecem exatamente nesse texto da experiência dos discípulos de Emmaus como viver esta palavra abrir o nosso coração para que a experiência do ressuscitado aconteça e se multiplique na vida de cada um de nós na força da ressurreição de Jesus Cristo que nós estamos celebrando palavra de vida eterna Música 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 Música